Desafio do Eliminado, check! Como falaram muito das minhas maquiagens na casa, vamos lá! Quem seria o batom vermelho? Aquele que tem a presença marcante e não passa despercebido. O batom vermelho dessa edição até o momento... Que rufem os tambores! Espera aí! Calma! Fred Nicasio. Batom nude? Aquele que é mais apagadinho no jogo. Hum... Peraí, 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 peraí... Ah, eu acho que... Amanda. Paleta de sombras colorida. Aquele que tenta agradar todo mundo e todos os grupos. Tem vários, tá? Mas o Gabriel Santana, ele tá na paleta colorida. É pra ficar bem com todo mundo. Base. Indispensável no jogo. Ah, indispensável no jogo? Deixa eu pensar. Porque tem os estrategistas, né? Que monta estratégias a todo momento. E o que eu tenho enxergado de uma pessoa que monta estratégias a todo momento é o Guimê. Inclusive, eu acredito até que ele esquece um pouco o lado até da convivência, do bem-estar com as outras pessoas. Porque ele se preocupa muito com a estratégia. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um cheiro no coração e até mais. Tchau!